Boa tarde, pessoal. Meu nome é Nifra e eu sou aqui de Minas Gerais. Eu venho acompanhando os vídeos do Dr. Coraça há uns seis meses, que eu me interessei mais pela alimentação. Qual que foi o motivo principal? Eu pesava 48 quilos, em 1,67m, e em apenas três anos eu fui a 71 quilos, na verdade. Com muitas alergias, muitas úlceras na pele, muita gastrite, refluxo, comecei a ter crises de ansiedade, falta de ar, uma angústia fora do comum e sempre me alimentando de alimentos industrializados, principalmente esses miojos, macarrões, instantâneos, salame, salsicha, alimentos com muito condimento e nunca melhorava. Eu enteava em algodetas, por exemplo, na cetogênica, na low carb, tinha uma mudança de peso de um, dois quilos, mas depois voltava tudo de novo, sofrendo o efeito, né, sanfona. E aí eu comecei a pesquisar mais. Tive a oportunidade de assistir alguns documentários sobre o veganismo e comecei a me alimentar de uma forma mais saudável, me tornando ovo lacto-vegana, ovo lacto-vegetariana. E aí o que aconteceu? Eu tive, sim, uma perda de peso, uma melhoria da pele, do rosto, das infecções que eu havia tendo diariamente, só que o start maior foi voltar o meu olhar para alimentos cruz, principalmente oleaginosos, frutas e folhagens. E aí foi no canal dele que eu me encontrei e eu percebi a verdade. Em apenas um mês eu melhorei o meu corpo, as infecções que a vida está tendo, assim, que eram recorrentes e eu perdi 7 quilos agora, de outubro até novembro, que é quando eu estou gravando o vídeo. E, com certeza, eu acredito muito no que ele fala, eu acredito muito nos estudos dele. Quero comprar os livros que ele já lançou e futuramente fazer um acompanhamento com ele. Eu só tenho a te agradecer, doutor Coraça, pela essa ajuda, por esse trabalho, assim, voluntário e gratuito que você espalha para o Brasil inteiro. e gratidão por tudo que o Senhor vem fazendo por mim e por várias outras pessoas que eu espero que tenham também muita saúde. Amém.